Música Médicos Ira, la consegue salva paciente Bessy Cnen Nulu e a Banco Emergencia Hospital Nacional. Tu ir dados use Hospital Nacional Guido Valadares, use fulan outubro to novembro tinané, Banco Emergencia Hospital Nacional, la consegue salva paciente Bessy Cnen Nulu. Tamba paciente Sirené, condição crítica ona, ma familia decide rodiloribu hospital atuhalo tratamento. Paciente Sirené be la convida né, maioria sofre moras complicação. Caso ia, ikus ikus né, caso deve maté e é uma, família sempre maté e é uma. Entra maté, mundo de repente maté. Ou, halu tia vê outra, tá também turma mora se lendo vá, paciente grave é nevá, crítico é nevá, se ela consegue cuidar, é nevá com a loa de mãe, mate tira d'álan. Ou dano, mora se crítico, deve ser, pusi que ele é nevá, la loa de mãe, pois mais vai ser emergência, mais tua emergência e horas, 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 horas atrás, né. Maté e emergência, nem número nem, continuou a sair. Usi número mortalidade NBAs e emergência, chefe banco, emergência, usi comunidade atu aprende halo primeiro socorro iha familia ideidade, tamba iha paciente balon lajetan atenção usi familia Rasi. Usi ba familia Sirené, atu hahuona, aprende halo primeiro socorro iha, ia aprende halo primeiro socorro vai tener familia Sirené, uma. Horazão tamba iha, aima baraca agora, monu ioma, foi enorme emergência. Dalarman iha maito emergência, itala vele salvo a tira, tamo seda, cuidado iha, o tempo o samyang, iha uma ser ladunhalo, cuidado o dia. Então, iha minuto primeiro, iha horas primeiro, 30 minutos primeiro, vele salvo a paciente, itala usi clube, então toa emergência, arbala tarde. Tu irdados nebe iha, fulang outubro ne, paciente mati emergência, hamutuk sanuluresin lima, mati iha dalang kahusi uma bohospital, sanuluresin walu. No iha fulang novembro, paciente mati emergência, hamutuk sanuluresin hat, mati iha dalang kahusi uma bohospital, hamutuk sanuluresin ida. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, XMN. Santina de Jesus, Lamberto da Silva,